Olá, família querida! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Evangelho do dia de terça-feira. E hoje, através de duas histórias, duas parábolas, a do grão de mostarda e fermento, Jesus vai revelar para nós o poder que existe na palavra para quem a pratica, iluminado pelo Espírito Santo. Lembre-se, quando você compartilha o Evangelho do dia, você está enviando Jesus. Faça isso. Muito obrigado. Peçamos o Espírito Santo, Pai de amor. Senhor, nós nos colocamos na tua santa presença e nós queremos, Senhor, que a nossa fé cresça. Por isso, buscamos o alimento do Evangelho. Ilumina-nos com o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. No capítulo 13, versículos de 18 a 21. Jesus dizia, A que é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Através de parábolas ou histórias, Jesus deseja revelar a ligação que existe entre o humano e o divino. Significa que ele deseja nos ajudar a perceber a conexão da nossa vida diária com Deus. Hoje, ele nos fala da semente de mostarda e do fermento. O que é que isso tem a ver com Deus e nós? Tudo. Se nós deixarmos o Espírito Santo de fato nos iluminar, nós vamos perceber que nestes poucos versículos, nestas pequenas histórias, existe uma grande revelação capaz de nos dar a fé viva, que remove montanhas. Primeiro, com estas duas comparações pequenas e simples, Jesus nos ajuda a compreender a certeza da presença de Deus agindo no mundo e em nós. Deus não está lá no alto, longe de nós, ocupado demais. A partir do momento em que se diz que o verbo se fez carne e veio habitar entre nós, significa que Deus armou a sua morada entre nós e o seu templo somos nós. Que notícia estupenda que neste momento você seja curado, libertado de toda a sensação de solidão, porque você é a habitação de Deus. Agora nós poderíamos perguntar, como é que se dá esta ação de Deus? A parábola da semente de mostarda nos diz, um homem pega e atira esta semente no seu jardim. Na parábola do fermento, uma mulher pega e mistura três porções de farinha. Nas duas histórias, é dito, pega e atira. Pega e mistura a semente e o fermento. E com isto, Jesus está recordando a palavra de Deus e o seu efeito. Infelizmente, nem todos entendem aquela palavra do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5, versículo 17. A fé provém da pregação e a pregação se faz em virtude da palavra de Cristo. Portanto, a ação de Deus começa de um modo simples. Quando a mente, ouvidos e coração são inundados pela palavra, são tocados pela palavra, Aí se inicia a nossa transformação interior. A semente de mostarda é pequena, mas se torna uma árvore que acolhe pássaros. O fermento colocado na massa faz esta massa crescer. A palavra de Deus produz uma transformação assim como o grão de mostarda e o fermento. É preciso aprender realmente a deixar que este grão frutifique, que este fermento faça crescer. É necessário crer, confiar e às vezes também saber esperar os resultados, mas com a certeza. Eles vêm. Eles acontecem. A palavra foi escrita para apresentar o tesouro de Deus e realizá-lo em nossa vida. Pela palavra, quando você nela crer, você recebe os milagres. Neste momento você está ouvindo a palavra. O Espírito Santo está regando o seu coração para que você possa crer que o Senhor está derramando dos reservatórios celestiais todas as graças que você está necessitando. Pai, cobre estes teus filhos e filhas com o poder da tua palavra e realiza em suas vidas as graças, as bênçãos e milagres que estão necessitando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Se esta palavra falou ao seu coração, deixe um comentário e diga rega-me com o Espírito Santo e eu tomo posse da palavra. Compartilhe esta mensagem. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Amém!